Música Tem a alta performance ótica em fotos de infinito a close-up 1x1 macro. A Sigma 50mm f2.8 EXDG incorpora um sistema de focagem interna flutuante. Como resultado, ela também possui um grupo de lente frontal não rotatória que facilita o seu trabalho com filtros polarizadores. A 50mm possui ainda um limitador para estreitar a ampla faixa de foco. A abertura mínima de f.32 oferece profundidade de campo melhorada. Projetada como uma lente macro prime de alta qualidade, ela é perfeita para câmeras digitais SLRs ou de filme. O design de lente DG aprimorado corrige várias aberrações. Ela oferece a melhor correção contra a aberração cromática lateral, um problema encontrado em câmeras SLRs digitais. Essa lente macro foi especialmente revestida para obter o melhor balanço de cor, reduzindo fantasmas causados por reflexos do sensor digital. O parasol aceita um filtro de 72mm. No site da VideoSolution você encontra o mesmo modelo para câmeras digitais Canon e Nikon. Tenha produtos essenciais para os seus registros no VisionSolution.com.br Música 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 Música